mas o senador dizendo que vai tentar o entendimento. O Anandias está dizendo que na conversa do Luciano com o Ciro só teve, vem a nós. Foi. Vosso reino, nada. Na verdade o Ciro quase não falou nessa reunião, ele mais ouviu do que falou. Como aconteceu nas outras conversas. E por fim, resumindo, o Luciano fecha da seguinte forma. O PSDB tem tempo, vai trabalhar com esse tempo e vai estar fora do alinhamento com o Progressistas e a União Brasil. Ele disse isso depois da conversa, está fora do alinhamento. É definitivo isso, política não existe nada definitivo. É, mas ele disse que hoje está fora e que vai continuar conversando com o MDB. Que é lá, Paulo Márcio Temístico. Isso, isso. Paulo Márcio Temístico. E ele falou rapidamente, tem um trecho, Apoliana, do Luciano para você. Eu até lamento porque teve um problema no meu microfone, a conversa foi um pouco mais longa, mas eu consegui salvar dois trechos pequenos, porque realmente o que ele disse é que o PSDB não vai abrir mão dessa candidatura e voltou a reforçar que é necessário ter respeito ao partido. Vamos ver. Não, é apenas uma conversa de avaliação. É onde, é claro que ele gostaria e manifesta o interesse de um entendimento. Para restabelecer o respeito, tem que ser restabelecido o respeito. E foi? E foi quando a gente perguntou sobre o que faltaria para reaglutinar esse grupo. Tanto não foi, Amadeu, que eu trago um bastidor de hoje, de manhã. Teve uma sessão solene de entrega de título de cidadania. Tem as imagens aí, vamos mostrar as imagens do título de cidadania ao presidente regional do Progressistas, Joel Rodrigues, com a presença lá do senador Ciro, do pré-candidato Silvio Mendes e do Luciano. Estavam todos lá reunidos, né, para a festa lá em torno do Joel. E, claro, eu fiquei ansiosa pelo momento em que o doutor Silvio Mendes iria cumprimentar o Luciano Nunes, né? Acho que a primeira vez que os dois estariam de volta se vendo depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas. Só que não aconteceu. Tem uma foto aí, os dois se sentaram muito pertinho um do outro. Duas pessoas separavam eles ali no momento da imagem que eu consegui lá do plenário. Tem a foto, produção, deles sentados lá no plenário. E, não, é doutor Silvio Mendes com Luciano Nunes, Atila Lira. É uma primeira foto que eu mandei. Se eu posso enviar aqui de novo caso seja necessário. Pronto, tá aí. Tem o Atila Lira, o Dógin Félix. Quando o doutor Silvio chegou, ele chegou acompanhado do Ciro Nogueira. Ciro foi até o Luciano, cumprimentou o Luciano, cumprimentou ali o Marcos Elvas. Mas o doutor Silvio Mendes apenas se sentou, não cumprimentou o Luciano. E o que eu apurei e acompanhei, estava lá observando o tempo inteiro, os dois não trocaram uma palavra, não trocaram acenos, não trocaram cumprimentos durante essa solenidade. Ou seja, o negócio azedor, eu não vejo a possibilidade, nesse momento, tudo tem fato novo. Não estou fazendo aqui o trocadilho com o pré-candidato Fábio Novo. A gente sabe que pode acontecer, mas nesse momento eu não vejo perspectiva de reaproximação. E a própria fala do doutor Silvio Mendes, a entrevista que ele deu, já deixa isso muito claro. Mas nós vamos para a fala agora então do doutor Silvio, onde primeiro ele reage aí à entrevista da deputada Bárbara, que nós exibimos na terça-feira. Vamos ver aí esse trecho em que Silvio Mendes comenta a entrevista da deputada Bárbara, exclusiva, ao Grupo Meio Norte. Eu não trato desse assunto, respeito, por mais que o que se diga eu não concordo, mas eu respeito o direito de cada um dizer aquilo que acha que deve ser dito. Por exemplo, teve um canal de televisão, aliás a Apoliana está aqui, a TV Meio Norte, que fez um programa inteiro durante duas horas para fazer uma análise de uma coisa que muitas não foram daquele jeito. Eu não vou pedir duas horas de televisão na Meio Norte para responder com testemunha, repito, com testemunhas, para não ficar uma palavra contra a outra. Não vou entrar nisso, não vou falar de quem quer que seja. candidato a adversário ou quem adere a adversário, é uma decisão muito pessoal. Ora, se até Deus é uma escolha, tem gente que não acredita em Deus, como é que eu vou discutir isso? Nada. Agora, sobre ela eu não falo, tudo tem seu tempo, sobre a família muito menos, mas estou falando da minha família e é o preço que se paga por uma decisão que eu refleti muito em não voltar à tribunal de política. Pensei muito, muito. E dentro das reflexões, no custo-benefício, eu decidi voltar, mesmo sabendo do preço que se paga. Eu e a família. E a partir do momento que você passa do limite de adversário político para a questão familiar, vai a uma distância muito linda. Isso é indecente. Por mais que seja atacado, eu naturalmente avalio, mas eu não vou revidar na mesma moeda. Teresina não merece isso. Quem é que gosta de grosseria, de baixaria? Bom, só uma explicação aqui. Nós abrimos o espaço para a deputada Bárbara, o espaço que nós julgamos jornalisticamente adequado, já que a deputada, desde quando... A deputada que era, sempre foi, ao longo do tempo, a segunda colocada em todas as pesquisas para a prefeitura de Teresina e foi um fato, aliás, o fato político mais importante desse ano de 2023, a saída dela da disputa e, consequentemente, o apoio dela a Fábio Novo. Quer dizer, dois fatos que se juntaram e criaram um terremoto político. Então, nós demos aqui o espaço adequado para que a deputada se manifestasse. Inclusive, ela que, desde o anúncio da desistência, não tinha falado. Foi uma fala exclusiva, onde ela abordou os assuntos que nós imaginamos perguntar e que ela, espontaneamente, desejou manifestar. Foi isso que aconteceu, um espaço jornalístico para a deputada Bárbara, assim como fazemos com todos os grupos políticos, sejam eles de que partido, a qual partido pertençam. Dois, sobre questão de família, aí não. Aqui a gente não aceita, não permite, tanto que não houve, na entrevista da deputada Bárbara, qualquer menção a famílias. Não houve ataques, não resvalou para isso. É só pegar o programa inteiro e, em nenhum momento, se abordou nem de longe um tema assim que não está no escopo da direção editorial do grupo. Dito isso, então, Apoliana, como é que você viu aí a manifestação do pré-candidato Silvio Mendes? Amadeu, obviamente, durante a entrevista da deputada Bárbara aqui para a Rede Mil Norte, ela fez muitas colocações que desmentem falas de Silvio Mendes. Então, eu acho que, até talvez orientado a não tensionar ainda mais essa questão, para não virar algo maior ou que o vá prejudicar nesse momento, eu acho que ele preferiu adotar o silêncio e não rebater a deputada, até por conta daquela colocação mais polêmica, que vamos dizer assim, mais delicada, em que ele faz insinuações sobre saber os motivos da morte do ex-prefeito Firmino Filho, que aquilo ali, inclusive, depois ensejou alguns questionamentos, se ele poderia até fazer aquele tipo de colocação como profissional de saúde, mas eu acho que ele não quis fazer nenhum tipo de tensionamento nesse momento e já explicando minha fala bem aqui anterior, não estou dizendo que é errado ou não é, até porque eu não sei se, eu não posso dizer se aquilo que o doutor Silvio Mendes falou na entrevista é legal ou não é. Estou falando que gerou uma discussão, mas acho que é pura orientação, ele preferiu não tensionar ainda mais. É, agora ficarão as perguntas, porque há contradições, há versões, inclusive tem a história da pescaria, talvez o Marco Antônio Ares poderia esclarecer, porque é um terceiro nome que aparece na história e aí há contradições, há versões a respeito desse fato. O Silvio disse que houve e Bárbara disse que não. Então, ficou no ar, ficou sem uma resposta. E é como a Poliana trouxe, foi a estratégia de Silvio Mendes que a gente respeita. França? Amadeu, nesse momento eu concordo que ele não quer tensionar, mas uma hora ou outra essa questão vai voltar, vai ser tratada novamente, até porque nós estamos ainda num período pré-eleitoral e há uma série de arestas nas declarações tanto de um quanto de outro. Silvio Mendes que assim que Bárbara aderiu ao pré-candidato petista Fábio Novo, ele preferiu silêncio, mas depois concedeu aquela entrevista à TV Cidade Verde, que inclusive foi um dos pontos que motivou também uma resposta da deputada Bárbara do Firmino na entrevista que ela concedeu à Rede Meio Norte. Então, ele não quer que fique esse disse-me-disse nesse momento, mas acredito que isso terá sim um reflexo mais na frente durante o período eleitoral, porque o Silvio Mendes ele segue sinalizando que tinha essa ligação de amizade com o Firmino Filho e a Bárbara do Firmino, ela foi bem categórica ao sinalizar que eles não eram mais amigos. E como o Firmino foi um grande prefeito, provavelmente o maior prefeito da história de Teresina, durante as eleições ele voltará sim a ser citado e resta saber como um grupo e como outro grupo vai lidar com essa citação ao ex-prefeito. Ari? Bem, eu vou ser bem sucinto, os colegas falaram muito bem, com muita oportunidade. Havia um grupo, União Brasil, Progressistas, PSDB, PL. E o doutor Silvio quebrou o grupo, trincou o grupo ao aparecer na mídia e dizer, eu sou o candidato, não há nenhum nome melhor que eu e se juntarem os outros cinco aventados como meu vice e eu liquidificar tudo ali, dá um bom vice. O PSDB foi desrespeitado sim, o deputado, o ex-deputado Luciano Nunes tem razão ao dizer ao Ananias que o PSDB corre o risco de partir de quadruvante para zero se ele não soubesse posicionar bem na eleição da capital, que sempre foi a sua grande força. Então o doutor Silvio trincou esse grupo, não volta, eu disse ontem, cristal quebrado, não volta jamais, o PSDB não volta, não acredito. Sobre o Luciano, ele vai ser candidato, só vejo uma possibilidade dele não ser, uma. E ele sendo com o MDB, acredito que ele, prefeito, e o MDB indicando vice. Só uma possibilidade. Eu acho, minha avaliação minha, alguém pode discordar, não discordar, a partir do que eu tenho ouvido, inclusive, nos bastidores de tucanos. Se, se o pré-candidato do PT, Fábio Novo, convidasse o Luciano para ser vice dele, ele toparia. Vamos agora para a manchete da Apoliana, porque a Apoliana mostra que nessa solenidade aí do Joel.